Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Associação dos Corredores de Rua de Camacuã promove nesta terça-feira uma corrida solidária em prol do menino camacuense Pedro Lucena de Freitas, diagnosticado com leucemia. A corrida ocorrerá entre as 8 e 9 horas da noite, com partida em frente ao Poço da Figueira, na Faixinha. Com o fim das férias escolares, milhares de crianças e adolescentes de todo o país têm retomado suas rotinas. Além da preocupação com a vida estudante dos filhos, os pais também devem ficar atentos ao calendário nacional de vacinação. Já que a maior parte das doses deve ser aplicada durante o período que vai do nascimento até a adolescência. Além disso, muitas doenças preveníveis por meio da imunização são contagiosas, o que aumenta a importância de redobrar os cuidados. E a Petrobras reajustará os preços médios do gás de cozinha em botijões de 13 quilos, em 1,04% a partir desta terça-feira. O preço se elevará para R$ 25,33. Em Camacuã, o preço do botijão de 13 quilos está entre R$ 70 e R$ 75. Essas e outras notícias você confere no seu site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br